Na sua vida acadêmica, muitos são os caminhos na busca de conhecimento. Saiba que você tem amparo nessa caminhada. Conheça a Biblioteca Florestan Fernandes e descubra como ela pode contribuir e enriquecer a sua experiência na universidade. A biblioteca nasceu com a USP em 1934, quando um acervo começa a ser formado, e em 1937, a primeira biblioteca é inaugurada, na Rua da Consolação. Em 1938, ocorre a transferência da biblioteca para Alameda Gletti. E em 1939, para a Escola Caetano de Campos, na Praça da República. Em 1947 se muda para a faculdade, na Rua Maria Antônia. Com a construção da cidade universitária, nos anos 1960, a biblioteca se muda para o campus, entre os anos de 1967 e 1968. Em 1970, uma parte do acervo da Biblioteca Central foi distribuída para os institutos. Outra permaneceu na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, dando origem às bibliotecas dos Departamentos de Filosofia, Ciências Sociais, Letras, Geografia e História. Em 1987 é criado o Serviço de Biblioteca e Documentação, unificando as bibliotecas da faculdade. Em 1991, é inaugurado o primeiro módulo da Biblioteca Central, e parte dos acervos são integrados. Em 2005 concluiu-se a integração dos acervos e a biblioteca recebeu o nome de Florestan Fernandes, docente da casa, que figura entre os intelectuais brasileiros mais influentes do século XX. Mas com tanta informação disponível na internet, o que mais a biblioteca tem a oferecer? Muitas histórias, poesias, poemas, contos e personagens vivem aqui. Temos obras de referência para suas pesquisas acadêmicas e busca do conhecimento. Nosso acervo possui mais de 393 mil exemplares de livros e outros 390 mil materiais de multimeios. São cerca de 9 mil mapas, mais de 185 mil fascículos de periódicos e 18 mil teses. Destacamos obras de professores ilustres que marcaram a história da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com contribuição em nível nacional e internacional. Evidenciamos ainda, no nosso acervo, obras que receberam o Prêmio Nobel de Literatura. Aproveite o ambiente da Biblioteca Florestan Fernandes. Temos espaços confortáveis, computadores, escâneres, autoatendimento e muitos outros recursos. Você sabia que a biblioteca é um espaço vivo, interativo e dinâmico? Temos vários projetos, eventos e exposições que convidamos você a participar. A Biblioteca é parceira da Agenda 2030 da ONU, um compromisso global de enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. Dentre as ações, a Biblioteca possui vários projetos. Vem Junto 2030 é o podcast da Biblioteca que leva até você. Conversas com pesquisadores da faculdade. Sobre ações rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Outro projeto importante é o Armário de Oportunidades, onde livros são compartilhados e alimentos são doados. Ele fica bem na entrada da biblioteca. Fique à vontade para contribuir ou usufruir. O Clube de Leitura com Leitura e com Afeto visa estimular a prática social da leitura, abrindo espaço para a interação entre as pessoas, tendo a literatura como tema. Em um ambiente descontraído, acolhedor e propício à escuta interessada, faça sua inscrição pelo site. Você conhece nosso projeto Sempre às Segundas? São encontros com especialistas sobre o instigante mundo acadêmico. Visite a página e saiba mais. Os vídeos da série Muito Além do Google objetivam apresentar aos estudantes de graduação, pós-graduação e docentes os principais recursos para acesso ao conhecimento científico de forma rápida e efetiva. Viu como você tem apoio em sua caminhada? Estamos aqui para receber você. Interaja conosco também pelas redes sociais. A Biblioteca Florestan Fernandes está junto com você.